Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando A promessa é muito branca, essa gente não sabe onde vai Quem poderá dizer o pra mim do céu é você, meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão vem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz O teu amor nasce no chão daquele que tem amor Olho no céu e vejo uma fé no meu salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui 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 Jesus Cristo, eu estou aqui